Oi, seguidores da minha vida, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Juliene e vocês estão no canal Juliene Rajetlis. Então, gente, hoje eu tô aqui, ó, aparecendo pra vocês um novo ambiente e de última hora eu resolvi gravar pra vocês. Vou explicar pra vocês direitinho, né, onde que eu estou, o que eu estou fazendo e bora pro vídeo. Gente, eu estou aqui tentando me arrumar na expressa, na correria. Manu tá linda e eu tchau pra vocês. Né, filha? Tá linda a princesa da mamãe, ó. E hoje é o aniversário de 15 anos da minha sobrinha mais velha, gente. E eu tô aqui, ó, no corredorzinho do banheiro, ó, fazendo minha maquiagem porque eu vim mais cedo pra terminar de fazer os cupcakes, né, e colocar na mesa, organizar algumas coisas aqui. E aí eu deixei pra me arrumar aqui de última hora mesmo. Mas eu vou fazer minha maquiagem aqui rapidinho e já volto pra mostrar pra vocês. Vou ver se eu consigo gravar o cerimonial pra vocês direitinho, né. E gravar aí pra vocês, pra vocês verem como é que vai ser a festa. Então é isso, bora pro vídeo. Bom, gente, estou eu aqui prontíssima. E olha quem tá ali. O príncipe da mamãe. Fechando a porta, fazendo bagunça, ó. Silêncio, hein. Então, gente, tô aqui no banheiro agora, vou lá pro salão de festa, né. E eu fiz minha maquiagem bem rapidinho, né. Meu cabelo vai ficar assim mesmo. E vou ver o que que eu consigo gravar pra vocês, que eu quero curtir o máximo, né. Vou mostrar pra vocês como é que é aqui. Vou virar pra vocês ver como é que é aqui, onde eu tô. Vou guardar minha bagunça aqui, né. Então, coloquei uma baguncinha aqui. Bagunça na bolsa aqui. Vou ver como é que eu consigo gravar pra vocês, hein. O vídeo tá muito legal hoje. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O cerimonial ali, o portão de entrada. Ai, aqui tem uma piscina, ó. Vou chegar mais pra frente, pra vocês entenderem melhor. Meu bem, hein. Sim. Tô gravando. Nicole fazendo as fotos dela. Aqui, assim, é vista completa da frente do cerimonial. Aqui já chegaram o pessoal. Ali tem uma pãozinhazinha. E o Uri aqui, ó. Aí eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Obrigado, vida. Minha mãe, gatona. Beijo pra vocês, gente. Vou mostrar agora pra vocês aqui, com detalhes, a decoração. Aqui, gente, ó. Muito lindo. N, né, de Nicole. Que o nome dela é Nicole. Os 15 anos da Nicole. Ficou tudo muito lindo. Tá mandando pegar um buco pra servir, minha amiga. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é a cozinha, ó. Aqui temos a torta, que tá com cara de boa. Foi meu cunhado que fez. Ali os salgados. O bolo. E a minha irmã desesperada aqui. Bom, gente, tô arrumando aqui também os bombons, né, que minha irmã fez. De chocolate. E não sei se eu vou conseguir gravar muita coisa pra vocês agora, porque eu vou ficar na frente da conzinha aqui. Orientando os gaçons, né. Ei, pense que é mamãe. É álcool. Então, tem alguns versículos. Eu não vou pregar, tá? Vamos apenas meditar em alguns versículos aqui. E depois eu vou fazer uma oração pela vida de Nicole. Lá no Salmo 118, 24, diz Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Então, este dia do aniversário de Nicole foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que planejou. E nós temos que nos alegrar. É uma grande conquista termos uma uma filha completando 15 anos. E, pra isso, nós temos que celebrar mesmo. Por isso que eu fiz questão de estar aqui e celebrar com você e sua família. O Salmo 71, 17, diz Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Isso é o que Nicole diria pra Deus. O Senhor tem me ensinado. Eu tenho visto ela estou na igreja há uns 3 anos, mas eu sei como irmãos da igreja tem testemunhado que sua mãe sempre te criou nos caminhos, Senhor. E ele tem te ensinado durante todos esses anos. Agora está na minha classe de batismo. Então, isso é Deus está te ensinando na sua casa e ele tem te mostrado todas as suas maravilhas desde a sua mocidade. E o Salmo 37, 4 é uma palavra que eu daria pra você e todas aqui dariam pra você. Deleita-te também no Senhor e ele te considerará os desejos do meu coração. O que você significa isso? Deleitar-se é se alegar ter prazer no Senhor nas coisas que Deus faz com você nas coisas que Deus mostra pra você que ele vai falar pra você que ele tem falado pra você e aí sim tendo prazer nas coisas dele ele vai conceder todos os desejos do teu coração. Quais se eles desejam do coração de uma debutante como essa? Ele sabe e ele é capaz de fazer infinitamente mais. Amém? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que oferecemos corações sábios. O que significa isso? Muita gente está apenas não é contando dias, anos, décadas, e não se tome mais sábio. Muito louco, né? Tem gente que a realidade cronológica é inversamente proporcional à sua maturidade. Opa, Antony caiu. As crianças estão tudo aqui brincando. Opa, as crianças estão tudo aqui brincando. meu benzinho. Eita! A menina feia aqui, gente. gente, ó. Tô. Bom, gente, saí da correria da pãozinha. Agora vou tentar fazer umas fotinhas aqui, né? E a gente está curtindo muito. Tô. 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 Agora é hora do pessoal homenagear ela, né? Pode. O Senhor é isso que eu sou, e o Senhor é um mundo ideal, e o Senhor está convocado, de geração em geração. E as bênçãos de Deus, no Senhor, de sua sociedade, e a bênção de Deus, e o Senhor que nós vamos precisar é as bênçãos de geração, e o Senhor que ele chegue aqui com a nossa família, com a nossa família. E olha... Você sabe do que conversa em nós, então, talvez as pessoas que estão presentes aqui não saem, Bom gente, não consegui gravar mais nada pra vocês, estamos indo embora.